Para encarar a marcação do Reginaldo, Bidu, vem cruzamento, tem desvio, Bruno Sávio, ela chega até o Pablo, Pablo levantou a cabeça, vem cruzamento, Bruno Sávio, dominou, bateu, Prudão, para fora! Bressan, tentou jogar no Reginaldo, foi bem o Bidu para acompanhar e cobrir, Júlio César, carrega o Bugri para o campo de ataque, Júlio mandou para o gol, para as mãos do Diogo Silva, veio quente essa bola, mas o Diogo foi buscar. Eu acho até que o jogo está calmo, é calmo para evitar o erro e evitar o contra-ataque, os dois times. Não rolou um churrasco entre o assistente e o árbitro, né? É a segunda já que eles não se entendem muito. Não se deram boa noite hoje, não. Regis, mete essa bola para dentro da área! Amanhã no Jornal de Campinas, o Regis fez o levantamento, o Ronaldo Alves fechou lá no segundo pau, muito mais alto que o Reginaldo, e mandou para o fundo do gol! Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani! Aberto o placar do brinco, um para o Guarani, zero para o CRB! Preocupação para Gabriel Mesquita, vem! Bola na área do Bugri, vem o levantamento do Renan Bressan lá do outro lado, tentativa de cabeça. Tomão, joga essa bola lá para dentro da área, vem o corte do Tales, a batida para o gol do Google! Olha a sobra, tira do jeito que dá e coloca para fora o Ronaldo Alves! Evandro! Bressan! Jean Patrick, ele manda direto para o gol, Gabriel! Tem o Regis pelo meio, tem o Sávio à frente, ele prefere o Regis. Bruno Sávio, ele contra o Romão, Júlio César está pertinho dele, Bruno Sávio pedalou, limpou, lindo lance, cruzamento para Rodrigo Andrade! Fica com ela o Diogo Silva! Deu de graça para o Regis! Vitão! Tem três em cima dele, tem que se virar ali o Vitão. Da primeira ele escapou, Vitão mandou para o gol e mandou para fora. Faz a bola no meio ali para o Bruno Sávio. Retomou o Caetano com o Martã, sai jogando o Wesley e sai jogando errado! Regis faz bom passe, Bruno Sávio, cara a cara, bateu, defendeu o Diogo! Não bateu legal nessa bola o Camisão Osibugrino. Vício artilheiro do time no campeonato, essa ele mandou mal. Ficou feio ali, não conseguiu tirar essa bola o Carlisson. Bidu joga mais atrás do Bruno Silva, dele para o Lucão do Brakeman, topo para o gol, Diogo Silva! Tchau! 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 Tchau!